Fala pessoal, esse é mais um vídeo para o meu canal Mas antes de começar o vídeo, boda a vinheta Oh meu Deus, avancei no tempo Mas estou na terra Todo o tempo eu estive Então nós finalmente o fizemos Os maníacos Vocês explodiram tudo Malditos sejam Malditos sejam todos vocês Fuga do planeta dos macacos Depois dos acontecimentos do filme 1 Todo o alcance do futuro pegou fogo Aí os dois macacos que eram amigos do Taylor Viajaram para o passado do Taylor Onde Taylor se passaram três dias Depois que Taylor foi para o planeta Onde vocês já sabem Aí eles foram e viram os humanos E viram a verdadeira realidade Que era antes da dominação dos macacos contra os humanos Que era a mesma coisa que eu tinha visto lá atrás Os humanos escravizaram os macacos Aí no finalzinho do filme Esses dois macacos que viajaram Que foram três Um doutor Umas dois O doutor morreu A década do filme Quase no início do filme Esses dois Que estaram vivos Eles tiveram um filho Que é o César O César Que não é igual ao do remake Mas também é bem legal Também O Cornelio Cisera Que inclusive É no filme 1 E também agora Nesse 2 Nesse segundo filme Cornelio Cisera São dois macacos Protagonistas De toda a saga Dos filmes originais Aí tiveram um filho O César Que mais pra frente Que diz nas escrituras sagradas Do planeta dos macacos Que antigamente O César Que tem até o nome dele Nas escrituras Na bíblia Do planeta dos macacos Que o César Que foi o grande macaco Que foi o único macaco A libertar todos os outros macacos E Tornar a terra A paz Entre os humanos e os macacos Como era pra ser Desde muito tempo atrás A fuga Do planeta dos macacos Tem 12,3 Milhões de dólares Aí um quinto De 1973 Que é uma hora E 36 minutos Que se chama Batalha do planeta dos macacos Lá vem o homem macaco Correndo atrás de mim O homem macaco Que não tem alma E nem coração Esse quinto filme Após uma guerra nuclear A terra é governada por macacos Alternamente evoluídos Que convivem em harmonia com os humanos Sobreviventes Entretanto Alguns deles Descobrem como entrar na cidade dos macacos E balam um plano Para retomar o planeta Esse filme Esse filme também tem um elenco impecável A história dele é incrível E o roteiro é sensacional É O Cornelio Zizeras Já estão mortos Esse quinto e último filme Da Fran E os originais Mas aí mostra o César Liderando os macacos E o primeiro não Que deu Como foi As escrituras sagradas O plano dos macacos Se por acaso Não nos virmos Bom dia Boa tarde Boa noite É